Um abraço pro Júnior Dono Caracas aí, um grande amigo nosso, Júnior do Pino. Amo Júnior, Ana Luísa, beijo. Velho, Ana também. Pra você esse padrinho, como foi pra você isso aí? Amigo, eu lembro, quando ele decidiu casar, eles disseram que eu seria o primeiro padrinho, eu e a Andréia, né? O primeiro! Foi eu e a Andréia, ia ser o primeiro casal a entrar. E eu, naquele dia, eu fiquei tão nervoso nesse mundo, que eu desci aquelas escadas com a perna tremia tanto. E era uma escada brava, viu? Uma escadona. Eu lembro que a Andréia disse, amigo, minha perna tá travada lá em cima. Aí, quando o Melim começou a tocar, né? Aquele casamento foi inesquecível. Foi o que eu tô dizendo, foi o fora do comum. Casamento, casamento. Quando o Melim começou a tocar pra iniciar a cerimônia, a Andréia disse, amigo, minha perna tá travada. E agora, se eu descer aqui, eu vou cair. Aí eu disse, amiga, segure na minha mão e vamos. Aí a gente foi descendo, descendo. E foi ali, foi a festa. Eu digo assim sempre, a festa foi o dia mais lindo que eu já presenciei na minha vida. Porque foi inesquecível. Da nossas vidas. Foi lindo, foi lindo, lindo, lindo. Tem que dizer isso, porque foi surreal. E você se divertiu fora do comum. Gente, o Paulo só gravou. Nem gravou, eu acho que... Minha gente, naquele dia eu esqueci de gravar. Eu mesmo não lembrei disso. Não acredita que eu esqueci de gravar e quando eu acordei, e assim, eu ia começar a gravar. Eu digo, não, depois eu gravo. E depois, só que depois eu comecei a beber e me divertir tanto, que eu digo, ah, quem vai gravar é o guarda. Quando é no outro dia, quando eu acordo, o seguidorista do Capeste me... Cadê você que não gravou nada, não sei o quê. Eu lembro. Não sei o quê, não gravou nada pra gente assistir, não sei o quê. Minha gente, aí eu fui dizer, pedi desculpas. Gente, eu tava tão feliz na noite, tão feliz, tão feliz mesmo pelo que tava acontecendo, que eu esqueci de gravar, o que só vivei, aproveitar aquele dia, só. E eu lembro muito bem que... Até a foto eu só postei no outro dia. Foi. E eu lembro muito bem também que todo mundo tava filmando, assim, gravando. E eu vi o Paulo, começou a logo, só o Paulo pulando, é nele que eu vou me juntar. Eu me juntei com o Paulo, fiquei bem bom ali, porque no casamento, gente, tinha uma madeira assim, tipo um coxo. Aí no coxo tem um monte de cerveja, só botar a mão em pau. Não era, Paulo? E aí eu posso se divertir, logo, todo mundo doidão, eu disse, aí ele que eu vou ficar. Nós dancemos, se divertimos. Rapaz, dancemos um bocado mesmo. Foi, foi, foi. Foi, foi. Olhares e mais olhares. Pra muita gente só foi mídia, mas pra gente, pra mim mesmo, foi surreal. Pra mim não foi mídia nenhuma, pra mim eu fui pra me divertir, fui pra... Então a gente, claro que era, um grande evento de mídia. Isso. Mas a gente não via assim, né? Não. A gente via o momento especial dos nossos amigos, então eu quis aproveitar mesmo. Não. Velho, a gente tinha muita gente, assim, que tinha energia boa, tipo como o Deus do Tempo final de GD, a energia daquele cara é surreal, então a gente só tinha que aproveitar, pô. O homem do terno prata. Você conheceu o GD? And, é sempre que os anos van a ver, as vezesbrou... E aí, massa-ribando ROD colleges... Eu fui lá de много reais...